Oi minha gente, eu sou o Guilherme Duran, sejam bem-vindos ao Virou Paris e nesse vídeo quero falar com vocês um pouquinho sobre a quinzena da diversidade que aconteceu aqui na cidade de Paris. E é lógico que eu não vou trazer aqui pra vocês nesse vídeo só imagens da parada gay falando assim, olha quanta gente na rua, mesmo porque eu nem sei quantas pessoas foram na rua não fui atrás dessa informação, mas eu fui atrás de outras informações que eu achei mais pertinentes pra trazer pra vocês, porque o meu intuito é de compartilhar com vocês um pouco sobre a realidade do contexto LGBTQI aqui na cidade de Paris, na França como um todo mas mais especificamente aqui em Paris. Além da marcha da diversidade, da marcha do orgulho ou da parada gay aqui em Paris também aconteceram outros eventos pra celebrar a diversidade e o... todo o negócio durou 15 dias foi assim, 15 dias de muita festa colorida, muita bandeirinha pra todo lugar, muito arco-íris, arco-íris, arco-íris o que eu achei bem legal foi que a prefeitura de Paris colocou a bandeira do arco-íris em vários prédios públicos gente, ficou uma gracinha, sabe, aquela sensação de que realmente existe uma postura política que realmente leva em conta a diversidade, que leva em conta o bem-estar e o espaço social que as pessoas da comunidade não hétera merece... merece! Enfim, né? Aqui em Paris tem um bairro que chama Marais, e esse bairro é considerado como o bairro gay da cidade, né? porque a população gay tem muitos bares gays, tem muitas coisas gays ali o povo gay se concentra bastante nesse bairro e a prefeitura mandou pintar as faixas de pedestre com as bandeiras do arco-íris também pra ficar colorido, pra ficar comemorativo e ficou tudo, gente, tão bonitinho, ficou uma gracinha de ver mas é lógico que onde existe a necessidade da manifestação da existência do público não hétero é porque também existe ao mesmo tempo o machismo e o machismo se manifestou também nesse momento porque teve pichação nessas faixas de pedestre colorida pessoas que pintaram ela de branco pessoas que escreveram mensagens de ódio e aí a dona prefeita daqui de Paris falou o quê? ela falou assim, essas faixas coloridas eram para durar 15 dias pois agora elas serão eternas bom, não tem nada mais importante do que a gente ter o nosso valor garantido principalmente pelas instituições então, gente, pra que serve uma marcha da diversidade? pra gente fazer as nossas reivindicações e também pra gente comemorar as coisas que a gente já conseguiu conquistar então, gente, parada gay neles vamos ver um pouquinho dessa festa que ficou linda, linda, linda de ver a gente, por favor, a gente, 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 a gente Se inscreva no canal. Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que homofobia é crime. Gente, isso é uma coisa pra se celebrar de joelho, sentado, de pé, pulando, dançando, caindo no chão. Gente, faz muita diferença quando você tem a homofobia criminalizada numa sociedade. Porque você pode punir especificamente esse tipo de injúria. Isso coloca a homofobia no centro da discussão. Isso coloca a homofobia como o cerne do problema. E é por isso que é importante a gente ter uma lei que coloque a homofobia como crime. Que criminalize a homofobia. Aqui na França essa lei existe e o que eu acho que é mais importante pra gente no Brasil pensar é que é possível criar uma lei sim e é importante sim a gente criar uma lei pra isso. Essa parte da punição ainda não tá assim, né? Nossa, como tudo tá sendo punido já que existe a lei. Mas existe já assim um caminho nessa direção. Então quando isso sai na mídia que uma pessoa que foi homofóbica ela foi condenada isso traz mais visibilidade ainda pra causa. Isso, gente, é importantíssimo. Eu achei lindo. Ah, tudo que vocês quiserem saber dos links, não sei o que lá, tá tudo na descrição do vídeo. Aliás, falando em descrição do vídeo, gente, vamos também falar aqui do like que você pode deixar pra mim que vai ser uma coisa muito linda, muito maravilhosa, que você pode se inscrever nesse canal pra você ter mais conteúdo sobre a França, sobre a língua francesa, sobre Paris, sobre... Sobre tudo isso. Então, gente, vem comigo, se inscreve no canal que uma vez por semana tem vídeo novo por aí. Punição, dois meses de prisão e multa de 1.500 euros de indenização por ato homofóbico no Facebook. Tá, meu bem? Então aqui é assim, é homofóbico no Facebook? Não, acho que vai sair ileso disso daí. Você pode ser punido sim, senhor. É uma forma de punição que eu não sei dizer se ela é válida, se ela não é válida. Eu não tenho uma opinião formada sobre o sistema carcerário francês e sobre a eficácia de um sistema carcerário como um todo. Não quero colocar isso em questão. O que eu quero colocar em questão é existe punição para atos homofóbicos, LGBTfóbicos, mesmo que esses atos sejam no Facebook. São dignos de serem penalizados também. Dois jovens julgados e condenados por violência física a um casal LGBTQI+. Um a cinco meses de reclusão e outro a seis meses de reclusão. Gente, violência física é uma coisa muito grave. Violência de uma maneira geral já é uma coisa muito grave, né? Você ser xingado é uma violência, você se sentir reprimido, você se sentir oprimido. Tudo isso é uma forma de violência. E tudo isso traz muitos... Tem uma... Isso reverbera dentro da gente de uma maneira muito negativa. Mas quando a gente chega na violência física, pra mim isso me toca de uma maneira muito pessoal, muito particular. Eu não sei lidar com isso. Pra mim é assim, é abominável. Todas as formas de violência são abomináveis, mas quando você teme pela sua vida, você teme pela sua integridade física, gente. Eu acho que esse é um dos medos piores pra mim. Então, quando a gente tem esse tipo de punição, principalmente escancarado na mídia, eu me sinto realmente que existe um amparo. E pra mim isso faz toda a diferença. E essas coisas a gente tem aí como conquistas, não é? Como que a gente vai celebrar uma conquista com uma grande festa bem colorida? Mais um pouquinho de Parada Gay da França. Então, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não... Tem uma associação aqui na França que se chama... Deixa eu ler, porque é muito simples desse nome. Asociação Nacional de Lutte contra a Lesbophafobia, a Gafobia, a Bifobia e a Transfobia. essa associação, gente, tem um site, vocês também podem encontrar na descrição e eles recebem denúncias, eles recebem depoimentos, eles dão assistência para as pessoas eles recolhem, eles fazem estudos, análises, eles produzem relatórios sobre esse contexto de agressão motivada pela homofobia e eles lançaram já o relatório dos dados que eles coletaram em 2017 então a França, ela tem os seus avanços, mas ela tem também os seus retrocessos e aqui a gente tem alguns dados, vamos lá, nesses dados 1.650 denúncias de atos homofóbicos em 2007 4,8% a mais do que em 2016, então teve um acréscimo em 2016 o aumento foi de quase 20% então se a gente pensar que em 2016 foi 20% de acréscimo em 2017 foi 4% de acréscimo na verdade tem um decréscimo, tá crescendo, mas tá crescendo em menos velocidade e eu acho que esse dado é muito ótimo apesar de ser ainda agravante, ser ainda alarmante porque se trata de violência, se trata de vidas, se trata de pessoas ah tá, e eu também achei uma outra referência sobre um outro estudo que foi feito também pode encontrar o link aqui na descrição vou ler aqui ó 1 a cada 2 gays e 2 a cada 3 lésbicas precisam esconder a orientação sexual no trabalho segundo enquete publicada pelo defensor dos direitos pior, 20% declaram ter sido vítimas de agressão ou perseguição no trabalho 20% gente, é um número alto, é um número expressivo e assim, eu acredito que no contexto do Brasil a gente tenha números muito mais altos e muito mais expressivos do que isso mas isso não quer dizer que aqui tá bom, aqui tá ótimo porque tem lugar que está pior e não sei o que lá não, todo lugar tem que melhorar todo lugar tem o seu espaço ali que tem que ser trabalhado, isso e aquilo e a França também não é diferente o que eu achei de diferente aqui na Parada de Paris é que a gente tem um desfile com vários blocos tem a parte de festa, mas tem a parte de reivindicação também tem um grito de guerra no meio da rua contra vários tipos de opressão a prefeitura que coloca o carro pra representar os gays pra passar com o carro de som deles, com o povo dançando atrás polícia que passa pra defender também colocando o apoio deles na rua polícia, aliás, de vários países foi uma coisa super linda de ver associações diversas também que se apresentam nessa passeata gente, é uma festa bem, assim, é bem diferente do que a gente tem em São Paulo mas não quer dizer que ela é melhor ou pior não quer dizer que ela é mais reivindicativa do que a de São Paulo é apenas diferente, né? porque a gente tá falando de sociedades que também são diferentes ah, quanta coisa que eu falei pra vocês nesse vídeo é isso que eu tinha pra dizer pra vocês vou repetir inscrevam-se nesse canal deem o seu like aí pra mim pelo amor de Deus e vou ficando por aqui não tenho mais nada pra dizer e até a próxima fiquem aí com mais um pouquinho da Parada Gay beijos e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.